Segundo o pensador Johann Goethe, nada é mais assustador do que a ignorância em ação. Uma realidade quando se constata o que parte da população faz com entulhos e lixo em Goiânia. Na ausência de civilidade social, entupimos as redes de esgoto, provocando alagamentos, prejuízos e destruição em cascata. Emporcalhamos os bairros e pior ainda, é o que se faz criminosamente com os entulhos. Diversas famílias correm risco de vida por conta de resíduos jogados nas margens dos rios. Há alguns incautos para ganhar terreno, até incentivam o despejo de caminhões de resíduos de construção em frente de seus lotes. Olho no olho, a fiscalização tenta coibir essa prática, explica sobre os riscos, adverte os moradores em vão. Depois das tragédias anunciadas, tem gente que olha para os céus e indaga. O que fiz para merecer tudo isso? Fez tudo errado. Não adianta culpar a chuva.